E aí O O O O O O Sem a implanta igualmente que magicamente De quem ta presente As novinhas é liente Fica loucora e se joga pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Vai vai com o bumbum Também com o bumbum Também me deixa no bumbum wij mexer no bumbum vem é com o bumbum Vai com o bumbum Demi com o bumbum ON COM A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL